Estamos de volta para falar de tecnologia e inovação. Uma empresa catarinense criou um sistema de inteligência artificial para guiar ações de governo. O projeto identifica os principais problemas em cada área e apresenta soluções. Imagine antecipar problemas das cidades, como trânsito, mobilidade, falta de vagas em creche ou hospitais. Foi pensando na solução para estes problemas que uma empresa catarinense criou uma inteligência artificial que serve para nortear as ações de governo. O sistema Dara já foi adotado por alguns municípios. Ela consegue consturar milhões de parâmetros em um cérebro virtual. Então, em vez de eu ter os gestores públicos e servidores fazendo toda a análise, com questões que são impossíveis de o ser humano conseguir analisar no prazo certo, da forma certa, com uma quantidade de informações absurda, a Dara faz isso para a gente. Então, numa cidade, a gente já tem terabytes de informação que são geradas no dia a dia. Imagina um município como Florianópolis, quantos dados eu tenho. A tecnologia permite antecipar em até três anos o prognóstico de doenças como diabetes. Além disso, também traz soluções para a gestão pública. Tudo isso é possível porque a Dara trabalha com informações que já estão inseridas no sistema. A inteligência artificial analisa os dados, como desempenho escolar e condições de saúde, para dar um diagnóstico preciso sobre incidência de doenças ou invasão escolar. O sistema permite nortear ações de governo. Consigo hoje prever a demanda pelo serviço público, seja na saúde, na educação, para daqui a três anos. E até eu construir, por exemplo, esse posto de saúde que hoje eu não sei o que eu preciso, mas a Dara identificou que eu vou precisar, demora algum tempo. Eu não consigo erguer uma escola de hoje para amanhã. Informação aqui só para fins de entendimento. Hoje, 71,5% dos brasileiros dependem do SUS. Então, se eu consigo implantar um sistema tão impactante e transformador para o maior número de pessoas possível, de uma forma que não vai ter um custo para a população no final, eu acho que é assim que eu maximizo o meu impacto. A empresa que desenvolveu o sistema atua com tecnologia da informação há 27 anos. Foram três anos de trabalho na elaboração deste projeto.